Se eu, meu irmão, minha irmã, ou meu outro irmão mais velho e a minha irmã mais nova, não tivéssemos tino para a coisa, pode ter certeza que o primeiro que ia falar era o meu pai. Era o primeiro que ia dizer. Então, você não quer fazer uma faculdade não, filho? De letras. Com curso ótimo. Está tendo vaga ali, você joga bem. Eu devia investir nisso. Ele desestimularia de alguma forma, entendeu? Então, assim, eu acho que isso foi determinante por causa justamente dessa naturalização. Você vai convivendo com aquilo. E o fato de ter tudo acessível ao braço também é muito legal. Porque você, por exemplo, para mim serviu para eu saber o que eu não ia fazer. Porque eu tentei o piano. A primeira coisa, o piano estava lá todo dia. Está lá em casa ainda. É o mesmo piano, está lá em casa. A gente não tem uma relação muito boa. Eu continuo não conseguindo tocar ele. Mas, assim, foi muito louco. Porque o meu pai é autodidata. Eu pergunto para ele. Cara, quem te ensinou a tocar? Ninguém. Aprendi sozinho. Aí você fala, entendi. Eu falei, mas você não consegue me ensinar? Ele falou, eu não consigo ensinar porque ninguém me ensinou. Então, eu não tenho a didática. Eu não tenho o método para te ensinar. Aí eu falei, mas e aí? Ele falou, eu acredito que o instrumento escolhe você. E o piano me escolheu. Pô, é óbvio, né? Eu fui fazer um ADR com o piano lá. Ele falou, por que eu não, né? Pô, me ajuda aí, né? Aí, obviamente, tinha um violão lá. Eu falei assim, ah, esse cara é mais legal. Esse cara vai me ajudar. Aí eu fui lá. Nada, eu sou canhoto. Aí o violão já estava todo errado. Eu sou canhoto também, cara. Aí o violão já estava todo errado. Eu já falei assim... E aí ninguém tem muita paciência com a gente. Imagina que eu vou falar, posso trocar as cordas? O violão veio aqui, na meia da testa. Não, não, deixa aí, não sei o que. Aí tentei, putz, nada, ninguém. E paralelo a isso, o instrumento estava aqui em mim o tempo todo. Eu sempre cantei. Sempre, sempre cantar, brincar. Meu irmão fazia uma parada que os mais jovens... Nem tão os mais jovens, até um pouquinho mais jovens que eu, não vai lembrar. A gente pegava o double deck, o cassete duplo. Naquela época o cassete duplo tinha entrada para microfone. Vai fazer isso. E aí você... Se você pegar esse fone de ouvido aqui, pegar ele, e ao invés de ligar ele na saída de fone, você ligar numa saída de microfone, você inverte a polaridade e ele vira o microfone. Tudo bem que você tem que cantar assim, que é horrível, ridículo. Dentro do vaso. Dentro do vaso. Mas ele capta a sua voz. Sim. Então o meu irmão fazia o quê? Meu irmão pegava os discos do Earthman and Fire, que a gente ouvia direto, que ele me via cantando à torta e à direita, para tudo quanto era canto da casa, e ele armava, deu cantar junto com ele. Ah, faz os becks aqui junto. E ele gravava e mostrava para o meu pai. Falei, ó, o cara canta. O cara canta. E o meu pai, deixa o cara. Mas ele canta. Ele falou assim, mas deixa o cara. Quando ele quiser cantar, ele canta, mas deixa ele. Então assim, meu irmão, mais uma vez, um grande incentivador de me... me botar para cantar, acima de tudo, né? E aí, com isso, eu descobri que era isso que eu queria fazer. Ou seja, estava ali na minha cara o tempo todo, mas eu precisava... O teu instrumento te escolheu. Exatamente. O meu instrumento me escolheu. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá. Se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo. Valeu. E aí, com certeza você vai gostar do episódio completo.